A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tens culpa, mãe, de eu ser só o bicho? Havia dois caminhos. O diabo e o da Cristo. O terceiro evento tenho e ele não perdi. Em que eu pedi sozinho no outro mundo. Tão belo. Tão perfeito de uma curva selada do teu peito que não vi. Mãe, eu sempre digo Que os meus primeiros passos sejam iguais aos do menino. Sem dos meus braços, sem audição. Não tens culpa, mãe, de eu ser só o bicho. Perdão. Mas me diz, minha mãe. Na tristeza desta hora. Quantas dores eu te custei. Muito bem. Uma vida fora. Triste. Se quando dormia. Nesse teu corpo divino. A tua alma. Não pedia. Adeus, meu amigo. Diz-me como que me juraste. Eu faço minha raiz. Eu faço minha raiz. Quantas lágrimas fraste. As loucuras que fiz. Todas as loucuras que fiz. Ontem chorar. E as chorar. As loucuras que fiz. Todas as loucuras. Do passado. E do presente também. Todas as loucuras do passado. E do presente também. Todas as loucuras do passado. Descansar. Deste meu lado. Do passado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Descansar. Neste meu lado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.